Vá, garoto! Vá, cima dele, 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 garoto! 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Esse é o nosso ideal, é o arco do domínio de nada Luz a luta, 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 somos a raza, somos a vencer Luz a fé, a fé, a fé, a fé, a fé São campeões de gênero, e o nosso time é em outra Luz a luta, 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 l Obrigado.